Música O plano de investimentos da SEDAI prevê a aplicação de 800 milhões de reais em obras de segurança operacional e melhorias no tratamento de água do sistema Guandu. A informação foi confirmada durante a audiência pública conjunta das comissões de saneamento ambiental e de representação de governança da região metropolitana da Alerje. A reunião semipresencial desta quinta-feira debateu o projeto de ampliação da estação de tratamento Guandu, considerando a licitação da SEDAI para a execução de obras na estação. Guandu é muito expressivo, cobre cerca de 9 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, sobretudo na região metropolitana, é óbvio. E nesse momento em que a distribuição da água está sendo, digamos, deslocada para o setor privado, com o processo de privatização que aconteceu, é muito importante que a Assembleia Legislativa e que os órgãos de controle estejam ainda mais vigilantes. Por exemplo, é muito importante equipar a Genersa, a agência reguladora do setor, que não tem condições de fazer fiscalização como precisa, e mais ainda agora, quando o setor privado vai assumir o controle dessa franja, que é super rentável. A falta de abastecimento de água na Baixada Fluminense também foi tema da audiência, já que a Alerja aprovou recentemente o empréstimo para a SEDAI no valor de 300 bilhões e 400 milhões de reais para resolver o problema. Segundo o diretor de projetos da empresa, que preferiu não dar entrevista, duas obras ainda serão realizadas com o recurso. O diretor de projetos da SEDAI disse ainda que dos 800 milhões de reais previstos no plano de investimento da empresa para obras relativas a melhorias no tratamento de água do sistema Guandu, 400 milhões já foram licitados e as obras já estão em andamento. Além disso, já existe um estudo técnico da SEDAI em fase de finalização para a realização de uma obra que vai trazer a água do Guandu para a área de captação da empresa, uma solução que pode ser mais barata e que deve proteger a lagoa. A estação do Guandu, todos sabem, o volume de água tratada é imenso, só que existe um projeto da SEDAI antigo, que era do DIC, que era uma fortuna, e que na época foi discutido entre vários atores, e que a SEDAI batia, 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 e tinha que ter o DIC. E hoje a SEDAI se rendeu, de alguma forma, depois de três anos, a fazer a alteração desse projeto, a fazer um canal de aproximadamente 5 quilômetros, e fazer um DIC muito pequeno só para poder jogar água para dentro do sistema do Guandu. E essa aqui é a nossa responsabilidade, é fazer que com esses contratos que vão ser assinados para a execução dessa obra, que vai dar mais possibilidade de abastecimento de água para a população, que isso saia do papel, e a preocupação nossa é que ele falou que a obra vai durar três anos, três anos para a execução da obra. Vamos dizer que use mais um ano para fazer projeto executivo, para fazer o licenciamento ambiental, a licitação, a empresa vencedora, então vai ficar quatro anos ainda, sem a possibilidade de aumentar a vazão do Guandu. Participaram do encontro representantes do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, do Ministério Público do Rio, Defensoria Pública, Sociedade Civil Organizada e da Agenersa, Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, que foi questionada pelos parlamentares sobre a capacidade do seu corpo técnico. Realmente está precisando de um concurso público e a ideia do novo presidente é agilizar esse concurso público para que a gente amplie esse corpo técnico da agência reguladora. A deputada Lucinha, presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da ALERJ, disse que vai acompanhar de perto a atuação da SEDAI, para que a população não seja prejudicada. Essa Comissão de Saneamento Ambiental vai estar atenta, trabalhando em parceria com o Ministério Público e a Defensoria Pública, que são fundamentais. Já tem uma data de uma próxima reunião, para novembro, onde nós vamos estar discutindo com a SEDAI, com a Genersa, com o Ministério Público, Defensoria Pública, nós vamos estar discutindo e as empresas, essas concessionárias, de que forma elas vão atuar, para que a população possa ter minimamente aquilo que ela paga todo mês, que a sua conta de água, ela tem uma água de boa qualidade e com regularidade. Legenda Adriana Zanotto